Hoje a gente vai fazer um pregão eletrônico com a modalidade fechada e aberta e a gente vai fazer todo o fluxo do início da publicação dele até a sala de disputa e aí a gente vai conhecendo, tá? Chat, eu vou responder na medida que a gente tiver o intervalo entre uma ação e outra, por exemplo, no momento lá da gente esperar os 10 minutos para a intenção de recurso, eu vou fazer com vocês o... vou respondendo as perguntas de vocês, tá bom? E aí como é que a gente vai fazer aqui para acertar, né? André, acho que está aí. André, você quer falar alguma coisa? Não, né? Beleza. Então vamos lá, gente. A gente vai começar aqui no portal de compras do Governo Federal no endereço www.gov.br.compras. Eu vou clicar aqui em portal de compras do Governo Federal, sistemas, compras.gov.br, compras. E aí descendo aqui, eu vou acessar para essa aula o ambiente de treinamento, tá? Lembrando que tudo que eu fizer em produção vira ato válido, então a gente vai sempre nesse caminho para constituir lá os nossos processos. Cliquei em treinamento, automaticamente aqui, ó, o sistema envia a gente para a página de acesso ao compras, né? Vocês vão clicar aqui no perfil Governo, vão inserir o CPF e a senha de vocês, que é a credencial de acesso, e vão clicar em entrar. Ao clicar em entrar, a gente já está aqui na área de trabalho do compras, tá? E a gente já apresentou muitas vezes para vocês. Eu não gosto de acessar pelos atalhos aqui, eu prefiro acessar em acesso rápido, porque eu estou apresentando para vocês o sistema, tá bom? E eu vou clicar aqui na página 2 do acesso rápido, em divulgação de compras. Quando eu clico em divulgação de compras, ele me passa para essa tela amarelinha, que por um acaso, ela está para mudar, e aí eu peço que vocês prestem atenção aí nessas mudanças, como aconteceu lá na dispensa e na inexigibilidade. Vou clicar aqui em licitação, e vou clicar em incluir licitação tradicional. Cliquei em incluir licitação tradicional, o sistema vai me direcionar para a página de inclusão lá de uma licitação tradicional. Nesse momento, eu entro aqui, incluir licitação tradicional, observem que aqui vai descrito a treinamento, ou seja, eu estou atuando em treinamento, tá? E aí vem o número do meu órgão, a UASG de atuação do servidor, e vem aqui para eu preencher esses dados. Vamos lá. Vou selecionar a modalidade, que é pregão. O número da licitação é o sequencial gerado pelo seu órgão. A gente, no início, passou a orientação, que seria gerada a oferta de compras, mas a gente, por causa da mudança do novo divulgação de compras, onde o compras vai gerar o número da contratação para a gente, desde o PVC até a publicação, esse número a gente não vai mais conseguir manusear. Então, enquanto a gente estiver nessa tela aqui do SEASG Net, a gente vai ter lá a nossa tabela de Excel, onde a gente vai ter um sequencial lá. Um, aquisição de material escritório, dois, manutenção de predial, três e assim sucessivamente, tá? Quando acontecer essa virada de chave e o sistema for todo para o novo divulgação, esse número da contratação vai ser gerado automaticamente pelo sistema, tá bom? Gerei aqui o meu número 34, vou selecionar aqui a norma, 14133. Quando eu seleciono essa norma, ele já traz para mim a forma de realização, eletrônico. Vou escolher aqui o modo de disputa, fechado e aberto. O critério de julgamento para o pregão é o menor preço e maior desconto e eu vou selecionar o tipo de objeto. E para mim aqui hoje vai ser serviço comum, tá gente? Vou mudar um pouquinho aí o nosso, o que a gente vem tratando aí em termos de aquisição. Vou informar o número do meu processo SEI e pode ser só o número, eu posso botar T, número tal, enfim, tá? Vou dizer aqui o valor da compra e eu vou botar essa compra aqui no valor de 80 mil reais e vou botar a quantidade de itens, um, porque é um serviço, tá? Vou botar aqui o meu objeto, limpeza e manutenção, limpeza e manutenção de reservatório de água. Vou preencher aqui com o CPF da autoridade competente e é mais um indício de que eu tenho em ambiente de produção porque não traz o meu nome e vou dizer aqui o que que ele é, autoridade competente. Vou salvar esse meu pregão. Tá todo mundo aqui comigo? Deixa eu dar uma olhada lá. A licitação foi incluída com sucesso, então a gente já fez, já começou a lançar nosso pregão aqui, certo? Vou passar para o próximo passo e qual que é o próximo passo, Charles? Eu vou clicar em itens e vou lançar aqui meu item, tá? Eu fui lá para a página de lançamento de itens da licitação e agora eu vou selecionar incluir itens. Quando eu seleciono incluir itens, ele me transfere para o catálogo de materiais e serviços do compras. Então tá, então eu vou voltar lá só para poder mostrar para vocês, tá? Vou clicar aqui em continuar pesquisando e ó, eu coloquei aqui como meu filtro limpeza e no momento que eu botei como meu filtro limpeza, ele veio serviços e veio material porque pode ser tanto material de limpeza quanto serviço de limpeza, certo? Vou clicar em serviços aqui ó, e ele traz para mim todas as classes de serviço, tá? Ó, todos os grupos estão aqui e eu vou buscar o que eu quero ó, serviço de eliminação de rejeito, é o que eu quero? Não. Serviço de limpeza, ele já está aqui ó, o primeiro, o segundão aqui ó, manutenção e higienização de reservatório de água potável. É o que eu quero? Vou selecionar. Selecionei, ele me mantém na página do catálogo e ele fala assim ó, defina unidade de fornecimento. Eu vou definir aqui, metro quadrado, eu podia definir unidade, vamos supor que fossem dez caixas d'água para limpar, enfim, não, é uma cisterna, então eu quero fazer a limpeza da cisterna, então eu vou no metro quadrado. Cliquei em adicionar, ó, o meu carrinho aqui ó, agora ele está com dois itens, porque eu voltei para vocês, beleza? Quando eu clico no carrinho, ele me traz aqui para os itens selecionados. Observe que esse é um item de serviço ó, ele está aqui dizendo que é um item de serviço, ele traz para mim o código, a unidade de medida relacionada e a ação de excluir. Como eu incluí dois, eu vou excluir um, tá bom gente? É só para a gente acompanhar aqui como é que eu fiz. Excluir, ó, desejo excluir esse item, sim, vou clicar adicionar o Cias Gnésio. Quando eu clico, agora eu vou compartilhar a tela do Cias Gnésio que provavelmente vai ter saído. Quando eu clico, imediatamente, me devolve lá para a página principal do compras. Ele está abrindo aqui ó. Ó, a importação de item foi concluída com sucesso. Tudo lindo até aqui. Tudo que eu comecei a lançar já está aqui ó, o modo de disputa, a forma de realização, a quantidade de itens, o total de itens incluídos. E ó, mais aqui embaixo, ele traz para mim o item que eu escolhi, tá? Só que olha aqui, ele está dizendo para mim que esse item não está consistente e eu preciso preencher algumas informações para dar consistência a esse item. Então, eu vou clicar aqui em ação, em alterar e vamos lá preencher a consistência desse item. Pronto, alterar o item da licitação. E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu escolho o item de serviço, o sistema ele traz para mim ó, o item aberto. Eu consigo aqui, incluir mais informações que eu preciso incluir. Vamos supor, ó, manutenção e higienização de reservatórios de água potável, é, da SED, da SGGD e dois prédios anexos. Botei aqui ó, fiz uma inclusão, tá? Qual a quantidade total da metragem desses reservatórios? Dois mil metros. Qual é o critério de julgamento dessa contratação? Menor preço. Qual o valor total? Oitenta mil reais, tá? Esse valor é sigiloso? Sim. Se eu selecionar que sim, eu vou precisar fazer o que lá no meu processo? Justificar, tá? Se eu falar que não, a vida que segue. Tipo de benefício, ó, eu vou escolher o tipo um, porque eu quero uma contratação de até oitenta mil, eu posso fazer exclusiva para mim com empresa ou empresa de pequeno porte, tá? Já escolhi o tipo de benefício e aí, qual o bizu que a gente vai ver aqui? Paulinho e Taqueda que estão aí comigo. Eu preciso que, Paulinho, eu quero que você faça a gentileza de oferecer propostas para esse empregão da seguinte forma, com três microempresas de Taqueda com ampla. E, Paulinho, eu quero que uma das suas microempresas, você ofereça o valor de oito mil ao invés de oitenta, tá? E a gente, eu vou mostrar para vocês o motivo. Selecione o tipo de variação aqui, monetário. Intervalo mínimo entre lance. Meu edital está postando lá que é um real. E aí eu vou postar aqui também que é um real, tá? Salvar item. Cliquei aqui em salvar item, ele vai dizer para mim que já está consistente. Vamos ver se ele se salvou, gente. Cláudia, olhando a sua pergunta aqui, ó. Itens de material também é possível alterar? Não, só serviço, tá, Cláudia? É possível usar caracteres especiais para refinar a busca de itens? Explique isso melhor para mim, Cláudia, por favor, tá? Vamos lá, ó. O item da licitação foi alterado. Concluir aqui? Vamos lá, hein. Vamos lá. Vamos lá. Só um pouquinho mais lento. Observa que aqui, ó, a consistência deu aqui ok, que tá assim. Então, já resolvi o meu problema. Qual é o meu próximo passo? Gerar relação de itens. Vamos gerar? Pronto. Gerei aqui a minha relação de item, ó. Cliquei nela. Agora, o próximo passo é a gente transferir o edital. E aí, ó. O que que é isso daqui, gente? Eu já construí todos os meus artefatos, tá? Eu fiz lá o meu termo de referência, já fiz a minha pesquisa de preço. Eu, ele tem anexo, algum anexo qualquer, de repente um croquis de tendo lá como é que é a área. Toda a informação para construir esse meu edital já tá aqui, ó. Tá? Eu já fiz o meu edital, já foi aprovado pelo jurídico. Aqui, ó, é só o lançamento, tá bom? Fiz isso tudo, compilei em PDF e, ó, ele já tá aqui, ó, edital e anexos. Cliquei em transferir edital. Lindo, né? Tudo lindo. Eu agora parti pra inclusão do aviso de licitação. Cliquei em incluir aviso de licitação? Eu vou lá. Vou colocar aqui a data da divulgação. Vou botar dia 24. Aqui, no CPF do responsável, qual a informação que eu vou botar? A informação de quem está lançando. Quem vai ser o agente de contratação que vai conduzir esse pregão? Se vai ser o pregoeiro que vai conduzir esse pregão? Aqui vai ser essa informação que eu vou botar. Vou botar ali meu CPF. Apertei a lupinha, meu PDF por integração e aqui, ó, eu comprovo que eu tô em ambiente de treinamento e pode vir aqui, ó, pregoeiro. Tá? Quando que eu vou disponibilizar esse edital? Dia 24 também, tá? Qual é o período de disponibilidade desse edital? Vocês precisam respeitar o funcionamento de Brasília, tá? De 8 a meio-dia, de 13 às 17. Se eu botar aqui, de 8 a meio-dia e de 13 às 20, ele vai dizer pra mim que eu tenho que observar o horário lá de funcionamento da administração pública como um todo, tá? O local, o endereço tá aqui, ó, Vida Rangel Prestona, número 300, o bairro, certo? Vou dizer aqui, ó, data da abertura da licitação. Eu preciso aqui contar 8 dias úteis, tá? Então, eu vou contar. Vou excluir sexta-feira e vou contar. 1, 2, 3, 4. Quinta, né? Vamos lá em dezembro. 5, 6, 7, 8. Vou botar aqui dia 7 do 12, 8 dias, tá? Qual vai ser o horário que eu vou botar aqui? Eu vou botar aqui, ó, pras 14 e 50, pra dar tempo dos meus amigos lançarem lá os preços, tá? Cliquei em salvar aviso. Ó, minha conta foi errada, gente. É dia 8. Eu falei 8 e marquei 7. Cliquei em salvar. O aviso de licitação foi incluído. Qual o próximo passo? Disponibilizar apenas para a divulgação. E aí, eu clico na divulgação, essa página aqui de disponibilização do aviso. Eu preciso clicar aqui de novo, tá? Ó, você confirma que esse aviso de licitação está pronto para ser disponibilizado no Comprasnet no dia 24 do 11? Confirmo. E eu vou apertar o quê? Ok. Apertei ok. A gente aqui tem um segredo. Qual que é o segredo? Aqui em apoio, ó, aqui em apoio, ele tem para mim aqui, ó, simular publicação de aviso barra extrato. Vou clicar aqui. Só em ambiente de treinamento que a gente tem isso, tá, gente? Cliquei aqui, vou informar aqui o número da compra, a modalidade da compra e o número da compra. 34. Lupinha. Ele traz para mim o que acabei de botar ali. E aí, eu vou contar de trás para frente, tá? Eu quero que aconteça. Hoje, eu acho até que eu botei um prato muito extenso. 23. 11. Vou contar aqui para trás, ó. data da disponibilização do edital, 6 do 11. Data da divulgação, 6 do 11. Vou clicar aqui, ó, em simular a divulgação do aviso de licitação. Confirma a simulação do aviso? Confirmo. Foi simulada a divulgação do aviso. Ó, esse meu aviso aqui foi publicado com sucesso. Olha aqui, ó, o meu ID do PNCP aqui. E eu vou mostrar lá para vocês como é que ele ficou no ambiente de treinamento. buscar no PNCP e aí, ó, Portal Nacional de Contratações Públicas, consultar, palavra-chave, ó, e a receber e recebendo proposta. Botei para pesquisar? Já está aqui, ó, o meu pregão publicado, o valor estimado da compra, os itens com valor unitário estimado, mais o valor estimado, os arquivos, ó, tá? Que é o meu edital com os anexos e o histórico. Beleza? Está bonito aqui. Se fosse em produção, quando eu clicasse em acessar a contratação, ó, ele traz para mim a página do compras. E isso faz com que qualquer pessoa possa acessar as contratações que a gente divulgar, tá? Então, assim, ó, aqui a página, na visão do cidadão comum, ele consegue ver que foi publicado o pregão 34, ele consegue ver a UAS que desce o pregão, tá? Ele consegue ver o critério de julgamento, o modo de disputa, o item, a quantidade solicitada, o valor estimado do unitário, se é exclusivo ou não para microempresas ou empresas de pequeno porte, aguardando a abertura de sessão pública. E, ó, mais embaixo, ainda tem lá o detalhamento da descrição, a quantidade. Isso daqui, o cidadão consegue enxergar, tá? Além disso, ó, ele traz para mim aqui o edital, eu consigo ver o edital. Ele traz para mim também quadro informativo para o cidadão enxergar o que que é, tá? E ele traz para mim as informações adicionais da compra. Top, né, gente? Vamos lá para a área de trabalho do compras. E agora eu vou aqui, ó, recarregar as minhas... E ele está aqui, eu acho, 99.900 aqui, tá? O número do pregão, e eu vou clicar aqui nele. Ó, quando eu clico nele, ele tem a linha do tempo, tá? Essa linha do tempo, ele diz o seguinte, ó, a linha de edital aqui, ó. Ele já foi publicado e a gente vai receber a proposta aqui dentro do horário solicitável. Eu também consigo, ó, fazer a inclusão de aviso de impugnação e esclarecimento, tá? E eu consigo aqui, ó, marcar esse item como favorito e vejo que ele está sob a minha responsabilidade. Eu posso configurar a sessão pública por aqui, ou eu posso configurar a sessão pública, ó, aqui. E eu vou clicar aqui para vocês verem. Quando eu clico aqui, gente, ele abre para mim a página de configuração de sessão pública, tá? E olha só o que ele traz para mim. Aquela informação que estava pública, essas daqui, ó, ela está aqui para mim também. Que soa quem está administrando esse pregão, ó. Além disso, o modo de disputa fechada e aberto, ele traz para mim a possibilidade de eu fazer análise de proposta no modo de disputa fechada. Isso daqui é o seguinte exemplo que eu pedi para o Paulinho e vamos ver se ele vai fazer. É o seguinte exemplo. Uma vez eu participei de uma licitação como fornecedora, onde o objeto custava 52 milhões de reais, tá? Quando abriu a sessão no Comprasnet antigo, tinha licitante que botou o valor de 5.200 reais. O que aconteceu com essa licitação naquela época? A licitação foi revogada. Por quê? Cada licitante havia colocado o preço de uma forma, tá? A análise aqui dessa proposta no modo de disputa fechada, ela vai ter esse piés basicamente, tá? Eu não consigo fazer aqui, ó, a análise automática, ou seja, eu preciso fazer análise manual, tá? Eu tenho que definir o prazo de análise da proposta. Não, ó, você deverá indicar o tempo necessário para a análise manual da proposta. Caso o tempo formado inicialmente não seja suficiente, esse poderá ser estendido antes do término da análise da proposta, tá? Eu vou botar aqui, ó, dois minutos para analisar, tá? Aqui, em quantidade máxima de itens, o que eu vou definir aqui? Aquele pregão que tem 200 itens, que é raro, mas acontece muito, eu vou definir aqui, ó, de quanto em quanto que ele vai abrir, tá? Então, como é que vai funcionar? Na, Charlie, meu pregão tem 500 itens, eu vou botar no máximo para iniciar de 20 em 20, e cada vez que fechar esses 20, ele abre mais 20, e assim ele vai abrindo sucessivamente. Aí estão me perguntando assim, Charlie, se for fechado e aberto, eu vou ter que observar o prazo maior para a análise da proposta, considerando a quantidade de itens, não é isso? É isso sim, tá, gente? Então, quando for o fechado e aberto, você tem que botar ali um tempo para análise da proposta, onde você consiga enxergar todo o período, todo o período de análise ali. Se forem 500 itens, eu não consigo analisar esses itens em dois minutos. Vai que acontece, que nem esse exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Tá? Aviso prévio para abertura. Aqui é o seguinte, depois que passa esse tempo de análise da proposta, acabou, eu tenho o aviso prévio para abertura, e aí o sistema avisa para o licitante. Licitante, ó, a sessão abre em um minuto. Licitante, ó, após a análise da proposta, a sessão vai abrir em 15 minutos, tá? Ele tem aqui um tempo mínimo também, 10 minutos, desculpa. Vou botar aqui um minutinho só, para a gente ver ele rodando. O período de abertura de itens é o seguinte, gente, aqui eu defino o seguinte, 500 itens. Eu vou ter lá a análise da proposta, só que meu trevão começou às 9 da manhã, mas eu vou parar para o almoço, eu não vou ficar sentado o tempo todo enxergando aqui o trevão. Então, assim, aqui eu vou definir, ó, de meio dia a uma, a sessão vai estar suspensa para o almoço, por exemplo. E aqui eu defino o período de abertura. Passado as 13 horas, ele volta a abrir os itens para a disputa de lance, tá? O prazo para a intenção de recurso aqui é de, no mínimo, 10 minutos e até 99 minutos. Se eu botar aqui, ó, 5 minutos e clicar em atualizar a configuração, ele fala assim para mim, ó, O tempo para a intenção de recurso deve ser definido entre 10 e 99 minutos. Por quê? Tchau, essa previsão de 10 minutos, ela está elencada lá no nosso decreto estadual, que vai publicar o menor preço e o maior desconto, e está na instrução normativa, que é o que modula esse sistema, tá? Cliquei em atualizar configurações. Aqui do ladinho ainda tem algumas outras informações que é bom tratar com vocês. Ó, aqui eu consigo atualizar o andamento do meu processo. Aqui eu faço o download dos arquivos relacionados à minha compra. Então, se o meu anexo está aqui, se o meu edital está aqui, os anexos estão aqui, eu consigo visualizar. Aqui, alterar a abertura da sessão pública, ó, eu consigo fazer uma nova previsão de abertura de sessão pública antes dela começar a acontecer, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha, essa sessão pública, ela foi determinada para abrir no dia 23 às 14h50. Fechou aqui comigo? Fechou. Mas eu tive imprevisto. E eu não vou conseguir acompanhar essa sessão. Eu posso solicitar aqui, ó, administrativamente, para ela ser aberta às 15h, por exemplo. Pode acontecer de entrar com uma medida judicial para derrubar essa licitação, porque impugnaram, a gente não respondeu e aí entra com uma medida cautelar. Eu também posso fazer aqui uma abertura, uma suspensão para atender medida judicial e medida cautelar também, tá? O que não é o nosso caso hoje, graças a Deus. Além disso, ele traz aqui para mim o quadro informativo. E no quadro informativo, eu vou fazer a inclusão aqui, se eu tivesse feito a suspensão lá do meu IFE, da minha licitação, lá no outro quadro, ele avisaria que, ó, a sessão foi suspensa administrativamente. A sessão foi suspensa cautelarmente. A sessão foi suspensa judicialmente, tá? Além disso, eu consigo aqui, que eu não estou conseguindo, mas é um problema no meu sistema, incluir a impugnação e a resposta da impugnação, tá? E incluir o esclarecimento e a resposta do esclarecimento, tá bom? E aí, aqui é só inclusão desses documentos. O fornecedor, ele não consegue incluir aqui pedido de impugnação nem esclarecimento, tá? Essa daqui é uma comunicação do órgão com os fornecedores, tá? Mas os fornecedores ainda não conseguem se comunicar conosco, tá bom? Até aqui. E aqui, em izinho, são as informações adicionais da compra, tá? Tá bonito, tá bonitão. Vou voltar lá para a área de trabalho. E vamos aguardar aí a sessão pública. Todo mundo já colocou? Deixa eu ver se tem pergunta aqui, tá? A Maria Luísa está perguntando aqui sobre o código do item usado. Deixa eu ver se... Vamos lá, Maria Luísa. O que que acontece? No início das nossas capacitações, nós explicamos que o número do item, ele seria aproveitado pelo número do Contabiliza, através da oferta de compra, tá? E aí, o que que acontece? Quando o sistema, o Compras, evoluiu para o novo divulgação de compra, ele gerou automaticamente o número da contratação. Esse número da contratação, Maria Luísa, Marília, Marília, ele é o número que vai ser gerado desde o PGT até a publicação da contratação, tá? Por conta disso, nós precisamos ter que fazer uma operação nessa decisão, tá? Porque a partir de determinado, de quando o novo divulgação de compras passar a barcar o pregão e outras, e a dispensa com disputa e a concorrência e tudo mais, a gente não vai conseguir mais gerar o número da compra para botar a oferta de compras lá, tá? Qual era a função disso, Marília? A função disso era a gente receber os dados das compras por integração para retornar para o Contabiliza, tá? Isso não vai mais acontecer nesse momento, ele vai acontecer da conclusão da sua contratação. Então, eu publiquei o pregão, publiquei o pregão, tive o pregão, veio o resultado, tá? Bonitão lá para mim. Esse resultado, ele vai vir por integração para o Contabiliza, mas isso será outra aula, tá? A gente está preparando ele para explicar isso para vocês. Então, qual é o segredo hoje? Usou a tela laranja? Usou a tela laranja ali, bonitona? Você vai, e aí vou dar um segredo, uma dica de ouro, que eu já fui pregoeira e entendo vocês, tá? Vai fazer uma tabela, né? Você vai botar lá, pega um de 2023, aquisição de material. Pega um dois de 2023, serviço de limpeza de reservatório. E assim sucessivamente. Por que você tem que fazer esse controle, Marília? Vou te explicar por quê. Se eu repito, se eu por um acaso repito o número, o sistema não permite. E eu não posso ficar chutando o número. Eu tenho que ter uma sequência, tá? Por isso essa dica aí de você fazer uma tabelinha no Excel e botar lá. Beleza? Vamos ver outra pergunta aqui. Boa tarde, Charlie. No caso dessa simulação, por ser serviço com base na 1423, não seria 10 dias úteis no mínimo? Sim, são 10 dias úteis. Eu contei 8, mas ele me corrigiu, você viu? Eu tinha contado 8, botei uma sobra de 9 e ele me corrigiu para 10, tá? Está coberto de razão. O prazo mínimo para publicação de edital de serviço teria 10 dias? Sim, já respondi. O sistema está travando. Vai ser disponibilizado em manuais para uso do sistema? Vai sim, Carla. Vai sim, tá? Mais alguma pergunta, gente? Alguém está com mais alguma dúvida? Vamos lá, que ainda falta 10 minutos. Eu contabilizei o horário errado. Em qual ambiente ficará gravado para posterior visualização? Vai estar lá no nosso portal de compras do governo de São Paulo, em capacitação. Os vídeos estarão todos lá, tá? Mas, por enquanto, você estando aqui online, você está aí nesse Teams, o vídeo fica gravado ali, salvo o melhor juízo, tá? Vou tentar ir mais devagar. Pessoa que falou aqui que está indo rápido, vou tentar ir mais devagar, tá? Vamos lá, Marília. Vou explicar para você o pregão fechado, o pregão eletrônico no modo de disputa fechado e aberto. Na verdade, o ideal, e é o que eu vou fazer, é mostrar como que ele vai acontecer, tá? Quando a gente publicou 14.133, a gente teve três formas de disputa. O aberto, o aberto e fechado, que o Diego falou terça-feira brilhantemente, e o fechado é aberto, tá? O fechado e aberto, ele tem o seguinte viés. Ele tinha fechado, e aí, assim, só quem vê os preços somos nós, eu vou mostrar isso para vocês, tá? E a gente vai fazer ali a análise de executibilidade. Por isso que eu dei o exemplo para vocês aqui de quando aconteceu comigo um pregão onde o valor era estimado de 52 milhões de reais e os licitantes botaram 5.200. O que aconteceu com esse pregão à época? Era compras net e eu não consegui excluir esses preços. O modo de disputa fechado, ele vai permitir, no caso da executibilidade da proposta, que eu faça exclusão desse preço, tá? E aí, tem mais uma dica importante. Eu excluí a proposta do licitante, tá? Eu botei lá 8 mil reais e o meu preço estimado são 80 mil, tá? Quando eu faço exclusão, abre-se um campo para o fornecedor que botou esse preço errado, falando para ele, olha, licitante, esse preço foi excluído. Você confirma, você reafirma esse preço? E se ele reafirmar o preço, a proposta dele volta, tá? Então, assim, eu não estou fazendo exclusão de ninguém. Eu fiz por causa de uma inexecuibilidade. De repente, aconteceu do licitante ter errado ali na hora de lançar. E acontece, tá? E aí, isso é para poder a gente garantir que a gente não vai prejudicar o certome. Porque a partir do momento que o licitante coloca o preço errado, naquele momento ali que ele coloca o preço errado, a gente, a disputa, e hoje a gente consegue, a gente consegue, o fornecedor consegue lá a balança intermediária. E aí, desclassifica o primeiro colocado e continua com o segundo. Mas nessa época dos 52 milhões que eu estou dando esse exemplo para você, isso não acontecia, tá? E isso daí prejudicava, porque eu tinha que republicar esse edital, gerava um novo número, entendeu? Era todo um processo que eu tinha que passar de novo em razão de uma publicação de um edital errado, tá? Ela está perguntando aqui, eu posso interagir no chat e ratificar a forma da proposta pelo valor total ou pelo valor do item? Marília, essa interação só vai acontecer quando acabar a fase de lance, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês, já está acabando aqui o tempo e a gente vai entrar na sala de disputa. O que acontece, Marília? Enquanto você não acaba lá a fase de lance, passa para o julgamento da proposta, é tudo sigiloso. Eu não sei quem é o cara que está do seu lado, tá? O prazo para o licitante refazer essa operação, ele não vai refazer a operação, ele vai manter aquele preço, tá? No caso do exemplo aqui da nossa caixa d'água, eu pedi para o Paulinho botar o preço de 8 mil reais, tá? E aí, eu vou excluir. E ele lá vai receber a informação. Vamos supor que ele tenha uma mão de obra barata e que ele consiga, de fato, entregar 8 mil reais. E aí, ele vai manter o preço e vida que serve, tá? Caso ele não mantenha esse preço, ele está desclassificado, tá? Beleza? Consegui te explicar direitinho, Marília? Então, vamos voltar lá. Tá? E é isso daqui, Marília, só para a gente poder enlouçar o que eu estou falando, você perguntou aqui para mim, tem um prazo para o licitante de fazer essa operação? Olha só, quando eu faço aqui análise da proposta, quando eu defino aqui em configurações, o tempo para análise da proposta, eu só vou conseguir enxergar ali, Marília, qual é o tempo, quais são os preços oferecidos. Então, aqui, o licitante A me ofereceu mil reais, o licitante B é dois mil, o licitante T me ofereceu o valor total do contrato estimado, entendeu? Eu só vou conseguir enxergar isso e fazer essa análise olhando os preços. Eu não sei que é o licitante X, que é o licitante Y, que é o licitante J, eu só sei que existem esses preços para aquela contratação específica, tá? Eu não sei quem são. Então, eu só consigo interagir com esse licitante no momento em que acontece o quê? No momento em que eu finalizo a fase de lance e passo para o julgamento da proposta. Que ótimo, que ótimo que você entendeu, Marília. Só mais cinco minutos, gente. Ele já vai abrir aqui, ó. E aí, outra dica de ouro importante, gente, é o seguinte, se eu não tiver online aqui, o pregão abre de forma automática, tá? Só que como se trata de um pregão com modo de disputa fechado e aberto, eu preciso estar online para poder acompanhar esse pregão acontecendo. Tá bom? Se ele quiser... Se fosse o aberto, por exemplo, ele ia iniciar sozinho sem que eu estivesse aqui. E tudo bem. Se eu não tivesse suspendido, se eu não tivesse feito nenhuma ação, na hora determinada de ir por mim, ele ia acontecer sem mim, tá? No caso do fechado e aberto, eu preciso ter esse cuidado de estar de frente para o computador para fazer análise e executibilidade da proposta. Soberá a lei 14, considerando. Não entendi essa pergunta, não. Só mais quatro minutinhos. Você terá a lei 14 para utilizar o sistema para realizar o pregão? Marília. Marília, você está me ajudando muito por causa do tempo. Vamos lá. Os artefatos digitais, eles têm vinculação. Como eu falei para você, quando você lançar lá no novo divulgação de contas, que foi a primeira aula da gente de oficina, que o Diego lançou, deu aula aqui, explicou o seguinte. Na dispensa sem disputa e na inexigibilidade, já gera o número da contratação de forma automática. Tá? Quando todas as modalidades de licitação e a dispensa sem disputa, eles forem lá para o novo divulgação, o número da contratação vai ser gerado de forma automática. Então, eu fiz lá o meu PGC. Tá? E aí, do meu PGC, eu fui para o ATP. Tá? Porque eu gerei, eu disse lá que eu tinha uma verba, que eu queria investir, que eu tenho tais e tais contratações. Desse PGC, eu gerei o ATP. Fiz no ATP lá de manutenção de reservas evatórias de água. Ponto. Gerei lá o meu termo de referência. Fiz em minha matriz de risco. Todos eles, lá naquele campo, embaixo da categoria, que agora esqueci o nome, acho que é número da contratação, salvo o melhor juízo, eu busco esse dado por integração. Tá? Vem o número. Lá no divulgação de compra, ele traz para mim exatamente o mesmo número. Tá? Então, assim, eles vão estar vinculados por causa do número da contratação. Tá? A do Cimarã está perguntando, só terá a lei 14 para utilizar o sistema para realizar o peregão? É só a lei 14. Cimarã, eu não entendi essa sua pergunta, mas se for baseada nesse contexto, a gente só vai fazer peregão pela 14.133, tá? Carla, você vai olhar agora acontecendo ao vivo, tá bom? E aí eu reinterro para você. Pode ser? Pode ser? Enquanto isso, vocês podem criar aí o peregão de vocês. Observem que aqui na seleção do fornecedor, quando der 14.50, ele vai sair do status de configurar a sessão pública para julgar, para lances. Fiquem olhando aí. Falta só um minutinho. Tá? Posso, uma palma? Posso, sim, falar mais devagar, claro. Ó, recarregue. E agora ele está para mim aqui para acompanhar a disputa. Vou clicar em acompanhar a disputa. E olha só como é que ele está. Ele está aqui aberto para mim. Ele apresenta para mim aqui um tempo, que é o tempo que eu defini lá para análise da proposta. E ele traz aqui para mim, ó, três propostas. Eu botei o valor de 80 mil reais que era o estimado. e aí ele botou aqui para mim quatro reais, quatro reais, ó, e 39,50. Tá? Eu posso fazer aqui, ó, a exclusão da proposta. Olha aqui, o chat já disse aqui para mim, ó, a sessão pública está aberta e haverá um período para a realização da análise das propostas. Ó, após esse período, os itens serão disponibilizados para o início do lance. Até 20 itens poderão estar na disputa simultaneamente, tá? O período de abertura será entre 8 e 18 e haverá aviso prévio de abertura dos itens de um minuto. Tudo que eu botei lá na configuração está aqui no aviso, tá? E aí eu vou fazer a exclusão aqui, ó, justificativa, preço inexequível. Botei aqui, ó. Olha aqui, a proposta, ela foi despacificada, ela aparece aqui para mim, mas eu consigo retornar a ela e cancelar a despacificação aqui. O licitante, ele recebe um aviso lá dizendo que ele foi despacificado da proposta, tá? Eu não vou despacificar o outro porque eu preciso fazer acontecer aqui. Vamos supor que aqui ele está errado. O julgo aqui é o seguinte, as duas estão com preço muito inferior ao valor estimado, né? Eu vou excluir os dois. só que eu preciso de pelo menos duas propostas aqui acontecerem, tá? Ó, a análise de proposta da compra está encerrada. Para acompanhá-la na etapa de disputa, acione a opção prosseguir. Quando eu clico em prosseguir, ó, ele abre para mim, lembra que eu botei um minutinho lá para avisar o licitante que ia começar? Ó, ele botou aqui um minutinho, tá? E aí a gente vai lá no chat, ó, ele vem dizendo, ó, a proposta no valor de 4 mil foi desclassificado sobre justificativo de inexequibilidade, a etapa da análise de proposta foi encerrada, a abertura de itens para disputa será iniciada e a abertura do item 1 para lança está ajudada para daqui a um minuto, mantenham-se conectados. No balãozinho aqui eu posso falar, boa tarde, ofereçam seus melhores lanças. Coloquei aqui, ó, enterrou aqui, e aqui que a gente vai ver o bizu. No fechado, eu fiz análise da executividade, certo? Quando ele vir aqui e ele entra para a disputa, lembra da minha primeira aula do pregão com vocês? Ele passa para o modo de disputa aberto, tá? E aí, ó, a qualquer tempo eu consigo aqui, ó, excluir a proposta do melhor valor para poder ter uma disputa de lance mais suscetível, ó, ele botou duas propostas aqui e a proposta para dois, quando eu clico aqui, ó, eu desclassifiquei esse cara e ele não retornou para mim dizendo que estava ok. Tá? Finge que nesse primeiro aqui ele botou o valor certo, 80 mil, tá? E aí tem dois visitantes concorrendo. A gente não vai conseguir mostrar de forma muito correta aqui porque eu deveria ter excluído aqui, ó, esse cara aqui, tá? Porque a proposta dele está com valor inferior. E se eu excluo ele, ó, o melhor valor aparece aqui, tá? 39,50. Quando eu clico aqui na cartinha, ele fala assim, ó, a proposta de 4 reais para o item 1 foi excluída. Licitante, caso você queira manter essa proposta e eventual lance para reingresso na fase de disputa, clique em reafirmar valor. Ele recebeu isso daqui agora, mas o outro licitante que botou lá o valor de 8 mil reais também, quando eu fiz a exclusão na análise de proposta, ele também recebeu lá o reafirmar valor, tá bom? Então, assim, ele tem dois momentos para ele reafirmar o valor. Eu não fiz a análise, aconteceu um entrevisto comigo, eu defini lá o prazo para eu fazer essa análise da proposta, mas aconteceu uma entrevista, eu me atrasei e a sessão começou sozinha, tá? Quando eu abri a sessão, eu verifiquei lá que tem empresas com valor muito inferior ao estimado, que é 80 mil reais, tá bom? se eu quiser, eu tenho esse jogo de botar lá, de excluir aquela proposta inicial. A reafirmação do valor, quem faz é o fornecedor e olha só que sensacional, eu fiz a exclusão desse item aqui, não foi? Ó, a proposta foi desclassificada durante a disputa por ter sido considerada inexequível, tá? Mas o licitante, diante aqui da possibilidade de reafirmar o valor, ele voltou com a proposta, a proposta no valor de 4 reais para o item 1 foi reafirmada pelo participante, voltando a ser considerada na disputa. Então, não tem nada que o licitante não consiga fazer. Se ele colocou o preço dele, o preço dele está correto, tá? Ele vai conseguir voltar com a proposta e não tem um prazo para isso, vamos supor que saiu e quando ele voltou estava lá excluído. Se ele clica em reafirmar a proposta e ainda está na fase de disputa de lance, ele pode retornar como aconteceu aqui para a gente, tá? Meninos, oferece a proposta lance na proposta 3 também, tá? Para a gente conseguir aqui disputar os lances, tá bom, meninas? Obrigada. Ó, aqui em melhor valor para o fornecedor, eu consigo, ó, ver as propostas oferecidas, o menor valor e a proposta oferecida, não sei quem são, se ele colocar aqui, põe o valor aí bem barato, por favor. Vou esperar ele botar o valor. Se ele colocar um valor aqui errado, põe, sei lá, 40 centavos, tá? E eu clico aqui em todos os lances, eu consigo excluir o valor aqui por mim, mas ele também, ó, 40 centavos, eu vou lá em todos os lances, eu posso excluir aqui, mas o fornecedor, ele tem 15 segundos para fazer a exclusão desse lance que ele lançou errado aqui, tá? Eu vou excluir aqui para te manter na história, tá bom? Ó, lance excluído, melhor lance por fornecedor, ele traz para mim, ó, os 4 reais, os 37,49 e o lance excluído aqui. Durante o módulo de disputa aberta aqui, ó, eu tenho 10 minutos de lance sucessivo, ou seja, durante o período de 10 minutos, vai acontecer a disputa entre os licitantes e aí eu estou acompanhando aqui, o licitante botou o preço errado, ele tem 15 segundos para excluir, mas se está lá o preço totalmente errado, eu também consigo excluir para manter a proposta. No caso aqui do licitante que botou 4 reais, os lances intermediários a 4 reais, ele também consegue dar e aparece aqui para mim caso ele dê esse lance, tá? Então, e aí vamos trazer um exemplo antigo, antigamente a gente não conseguia fazer isso, tá? Quando eu dava aqui o valor informado, eu ficava meio que travada no sistema. Agora, se eu botar aqui, ó, 5 reais, 10 reais, 36 reais e 49 centavos, eu consigo ainda disputar o lance, tá? E aí ele vai rolando aqui, ó, no período de 10 minutos. Passou o lance, passou a fase de disputa aberta, passou os primeiros 10 minutos, tá? Ó, ele está dando o lance aqui ainda, o melhor valor está aqui, mas eu consigo aqui, enquanto empresa, enquanto órgão, eu consigo verificar que está havendo disputa de lance intermediário. Vocês estão vendo aqui comigo? Tá? Vamos lá. Passou a fase de, eu fiz a análise da proposta, estava lá no modo de disputa fechado, tá? Ô, Carla, e aí eu fiz a análise de executibilidade, excluí aquela proposta, começou a minha fase de lances, na hora da minha fase de lances, eu vi que tinha mais uma proposta que eu não havia observado, eram muitos licitantes, está tudo bem, eu fiz a exclusão, o licitante reafirmou o lance no valor lá, no valor lá unitado, tá? Ele reafirmou o lance, abriu para a disputa. O que que é o modo de disputa aberto, Carla? São 10 minutos de lances sucessivos, tá? 10 minutos, os licitantes estão ali interagindo, a gente não sabe quem são esses licitantes, mas eles estão oferecendo preço nessa proposta, tá? Passado esses 10 minutos, Carla, o que que vai acontecer? A cada 2 minutos que o licitante oferecer uma proposta, vai ser prorrogado por mais 2 minutos. Então, assim, ó, a gente tem 2 licitantes aqui, o cara que já deu o preço dele no sprint final e o licitante que ele está jogando aqui com o preço dele. Ele já tem um preço para trabalhar e ele está trabalhando ali na realidade dele, tá? A realidade que eu julgo ser a realidade que está correta. E aí, o próximo licitante, ele vai dizer para mim o que está ganhando através do envio da proposta ali e essa proposta dele está executível, porque existe uma infinidade de coisas. O cara é uma empresa que ele fornece o serviço há muitos anos, ele tem um bom critério de análise e ele está nesse preço aí, está considerando esse preço e vai pagar aí esses 2 mil metros quadrados de limpeza, tá? Então, está tudo certo. E aí, gente, enquanto estiver fazendo aí essa análise de proposta, enquanto esse envio estiver acontecendo, a gente vai esperar o modo de escuta. Estou acompanhando aqui o melhor valor, se ele der um valor abaixo e eu, tipo, esses 40 centavos que eu excluí aqui em todos os lances, tá? E ele não conseguiu excluir, eu consigo excluir, olha aqui, ele consegue aqui dar outros lances intermediários e aí eu só consigo excluir o último lance válido dele, tá vendo? Eu posso excluir aqui ou não e a partir do momento que vira os últimos 2 minutos aqui, meu relógio fica vermelhinho, vai virar. Quando vira, ele passa a fazer uma contagem regressiva. Dê mais um lance, por favor. Quando ele deu mais um lance, voltou a contar o relógio. Vamos encerrar, tá? E aí vamos esperar esses 2 minutos. Então, o que é o modo de escuta fechado? Fiz análise da executividade, iniciei a fase de lance no modo de escuta aberto vai passar ali os 10 minutos de lance acontecendo de forma suscetível pelos licitantes. Passados os 10 minutos, a gente vai contar cada 2 minutos de um lance, ele vai prorrogar por mais 2 minutos, tá? Conseguiu entender, Carla? Espero que sim. Vamos lá. não terá problema os olhos desconhecidos se o pregoeiro não comparecer no início da sessão, não tem problema, tá? Mas o ideal é que ele esteja de frente à sessão, tá? Quando o cadastro de licitação para o pregão só terá a lei 14.133 disponível? Pergunto isso porque estatais que foram utilizar o sistema também terão que selecionar 14.133? Gilmara, sim, tá? Inclusive, eu oriento você dar uma lida no CODEC 07 de 2023 que é uma orientação da Casa Civil ao respeito, tá? Se o fornecedor for desclassificado verificar que ele deu o preço errado, ele pode dar o preço certo se for acima do valor que ele apertou? Não, retorna ao preço que ele lançou, tá? Ou Leslie? Eu posso excluir o valor da proposta durante a etapa de lance? Não é mais vantajoso deixar o valor, deixar um número maior de licitantes para fazer a exclusão apenas dos valores errados? Então, depende. Se isso for prejudicar a sua disputa de lance se você for considerar quem é que a pessoa está falando aqui? Marília. Se você for considerar aqui nessa disputa de lance, Marília, que isso vai atrapalhar o deslíndio do seu processo vamos supor que a gente botou um preço ali de 4 reais mas vamos supor que o preço do licitante o cara botou 40 centavos botou 20 centavos isso vai prejudicar o deslíndio do processo que vai aparecer lá como melhor valor 4 reais e ninguém vai saber de quem é o melhor valor porque como a gente está em modo de disputa aberto a gente tem que a gente fica acompanhando ali tanto a gente quanto o fornecedor quando o licitante coloca o valor abaixo e ele é excluído ele não consegue botar outros preços então assim é uma discricionalidade da administração existe um limite para o pregoeiro ficar desconectado que impacte na suspensão automática da sessão? como você consegue que haja lança e simulação em ambiente de treinamento? vou mostrar para vocês vamos lá existe um limite para o pregoeiro ficar desconectado? tecnicamente falando o pregoeiro ele só vai ser responsável pela sessão então ele tem que estar conectado não existe limite mas não é de bom tom e olha só aqui o modo de disputa fechado e aberto ele traz a seguinte situação para a gente o aberto na verdade no momento em que eu encerro a disputa a disputa eu posso definir aqui se eu quero reiniciar essa sessão ou se eu quero encerrar essa sessão quando eu reinicio eu retorno ao modo de disputa aberto então eu recomeço aqueles 10 minutos e depois eu passo para a prorrogação de cada 2 minutos de lanço sucessivo até encerrar o pregão de novo tá o nosso exemplo aqui eu não vou fazer isso tá então eu vou clicar aqui em encerrar mas repetindo se eu quiser reiniciar eu volto para o modo de disputa aberto onde eu tenho o período de disputa de 10 minutos e o licitante ele vai ali oferecer lanço naqueles 10 minutos tá ou e depois ele vai prorrogando a cada 2 minutos então aberto 10 minutos de lance sucessivo e prorrogação a cada 2 minutos enquanto houver lance beleza vou clicar em encerrar confirma o encerramento da etapa aberta confirma ó após a fase de disputa de lance ele me avisa que vai para o julgamento tá e ele fala deseja confirmar confirma quando eu confirmo o que que vai acontecer ele vai abrir para mim aqui ó na mesma página que estava acontecendo a disputa ele vai abrir para mim a página de julgamento e na disputa eu não vejo ninguém eu não sei quem são esses licitantes eu não sei absolutamente nada do que estava acontecendo lá atrás tá quando acontece aqui que ele migra para o julgamento e eu clico aqui no mais em julgar proposta ele abre para mim ó os licitantes que participaram tá esse licitante aqui o 2 eu desclassifiquei lá na análise e a executividade da proposta tá bom e aí ele já está aqui para mim que ele foi desclassificado e ele não vai ser ele não vai ser classificado para poder enviar a proposta enviar as coisas e etc tá o licitante fornecedor jurídico 3 aqui ó o que que acontece aqui ele é o que vem que venceu inicialmente esse pregão então a gente vai começar a entender esse processo tá eu vou lá em anexo eu cliquei aqui no mais em ó vamos lá cliquei no mais em fui lá em o item 1 que é só um item que é exclusivo para mim para uma empresa de pequeno porte botei aqui ó mostrar proposta do item e aí ele traz para mim aqui a proposta do item isso é um serviço tá vou clicar aqui em anexo e vou falar assim para o licitante ó aqui no chat senhor licitante solicito o envio da planilha de composição de custos enviei para ele olha aqui na cartinha ó tá todo mundo vendo que eu tô falando com ele tá não é escondido não e aí eu vou lá em anexo e vou falar o que ó solicito o envio do anexo vou marcar hoje vou marcar dois minutos tá meninos para vocês enviarem e aqui eu vou dizer também ó família de composição confirmei e ele vai me enviar aqui eu botei dois minutos porque a gente tá durante a gente tá aqui ao vivo tá qual é o prazo Charlie que eu devo observar para solicitar o envio de anexo pessoal o prazo é o prazo estipulado em edital tá para o nosso caso específico aqui que a gente tá em ambiente de treinamento eu tô dando um prazo curtíssimo para que ele me envie o anexo e eu continue aqui tá e aí meninos eu tô falando meninos porque tem duas pessoas no apoio me ajudando aquele e o Paulinho não sei se estão os dois enfim quando eu aceitar aqui a proposta deles que eu vou aceitar a proposta do fornecedor de risco 3 eu quero que o 9 ele entre com recurso tá para a gente conseguir acompanhar aquele acontecendo então vamos aguardar aqui o envio do anexo ó eu acho que ele não conseguiu enviar né você tá de novo foi muito rápido foi muito rápido põe de novo põe põe sim mais dois minutos dá pra você Paulinho dois minutos tá tá vamos esperar ele enviar aqui ó agora ele enviou a proposta possui solicitação de anexo em andamento que encerra às 15h10 vamos esperar ele enviar aqui pra mim vou clicar aqui em atualizar você conseguiu ó ele enviou pra mim aqui ó tá aqui o meu anexo da proposta adequada vamos supor que eu queira negociar eu consigo negociar sempre pra menos tá eu não consigo aqui botar o valor por exemplo de 40 reais mas nesse caso como o preço já desceu bastante eu não vou negociar com ele mas se eu quisesse negociar eu clicaria aqui em negociar sugeriria aqui um preço e ele recebe lá o pedido pra negociação de valor não vou negociar tá vou clicar em aceitar no momento que eu clico em aceitar eu cliquei porque eu já analisei a planilha de composição de custo dele e foi exatamente aquilo que eu falei pra vocês no início da nossa apresentação aqui o cara tem expertise em manutenção de reservatório de água ele tem a mão de obra barata e esse preço aí é o preço que ele vai cobrar e que ele tem esse preço e vai atender então eu vou justificar aqui justifico que após análise da proposta de preços da proposta de preços e da planilha de custos tá tudo resolvido tá tudo ok vou ter aqui ó confirmei quando eu confirmo o que que vai acontecer aqui gente ó ele foi aceito no julgamento da proposta lembra que lá em configuração ele tinha um período lá de 10 minutos pra que eu interpusesse intenção de recorrer olha só quando eu aceitei aqui a proposta do fornec 3 olha aqui a minha cartinha o item 1 está na etapa de julgamento da proposta no período de intenção de recurso com acréscimo de 10 minutos a partir de agora que vai acabar às 15h20 tá e aí eu tenho que aguardar esse período para ver se uma dessas empresas interpuseram intenção de recurso tá pra eu continuar e habilitar esse licitante tá bom então a gente vai esperar enquanto isso eu vou lá no chat ver se tem alguma pergunta é caso a empresa solicite mais prazo a concessão por parte do trebuero dependerá de previsão de edital Érica geralmente o que que acontece quando você coloca lá esse prazo que tá no edital ele diz assim no mínimo duas horas podendo ser prorrogado de acordo com solicitação tá então assim você vai utilizar a descritura na verdade vamos supor cara 500 itens se o cara ganhou todos os itens ele vai levar um tempo pra readequar essa proposta entendeu ele vai levar um tempo de repente pra enviar folder caso você precise então sim você pode dar dar esse prazo desde que seu edital ele preveja isso tá e aí a Carla perguntou assim Carla não a negociação é feita antes do pedido de envio de anexo da planilha readequada Carla tá perguntando sim a negociação é feita antes do envio de anexo da planilha readequada eu não pedi porque o preço já tava muito baixo tá e aí um usuário desconhecido aqui perguntou pra mim como é que eu faço a interação entre envio de anexo e lanche enquanto a gente espera esses dez minutos eu vou mostrar pra vocês tá eu vou abrir um outro navegador aqui vou parar de compartilhar essa tela rápido tá gente é só pra gente poder enxergar aqui vou lá no compras de novo e aí eu vou seguir o mesmo caminho deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês agora e agora já chega ó tô lá na tela do ambiente de treinamento enquanto isso Paulinho você dá tenta com a intenção do recurso aí pra mim por favor tá sistemas compras.gov.br compras.gov.br de novo treinamento e aí gente olha só não entre com o certificado digital de vocês ao invés de eu inserir minhas credenciais de governo aqui eu vou inserir minha credencial de fornecedor tá e aí eu vou clicar aqui ó quando eu clico em fornecedor se fosse em produção eu não teria esse caminho aqui tá e aí o que que vocês vão anotar aí fornec três ó juntinho fornec cinco fornec sete fornec nove são microempresas e empresas de pequeno porto e aí o login é a mesma tem tá fornec um e dois quatro seis sete não seis oito nove dez onze doze são fornecedores de ampla participação e fornecedores estrangeiros então só pra poder mostrar pra vocês o fornec cinco ó a gente vai clicar aqui fornec cinco em cima fornec cinco embaixo e vou entrar com o login quando eu entro com o login ó ainda é a tela do compras net eu vou em serviços do fornecedor licitação e dispensa novo e aí ele me joga lá pra página da 14133 e aí eu vou procurar aqui as minhas participações ou todas as compras e vou fazer uma busca ativa tá e aí aqui eu vou oferecer proposta aqui eu vou fazer fase de lance aqui eu vou ver os pregões que eu lancei as dispensas que eu lancei tá bom vou voltar lá pra página do compras peraí calma aqui deixa eu ver aqui se tem mais algum não tem pergunta a gente precisa esperar aqui mais alguma dúvida gente enquanto a gente espera aí a intenção do recurso estão sendo feitas ações de comunicação para que os fornecedores também sejam treinados Leslie a gente vai fazer um evento e aí se a Andréia ou o Diego estiverem aí atentos e puderem falar né pra poder ajudar o fornecedor tá mas assim Leslie o que eu posso te adiantar tem muitos fornecedores já usando compras entendeu porque eles não vendem só pra São Paulo tá então assim tem muitos equipes de São Paulo que já estão usando compras então vai ter e provavelmente vai ter também iniciativas pra consultação tá vamos tocar aqui mais alguma pergunta gente enquanto a gente espera aí os três minutinhos aí os quatro minutinhos pra gente analisar não vou nem responder não vou nem responder essa essa informação mas é verdade verdade eu não respondi alguma dúvida de vocês Carla você conseguiu entender o modo de escuta fechado e aberto não né vocês podem tomar água café faltam três minutos pra gente passar aí pro julgamento pra habilitação tá ó ele já virou aqui pra mim aqui não tava aparecendo ó mas quando eu vim aqui na área de trabalho ele já virou pra mim ele já não tá mais em julgamento ó ele tá em habilitar e aí na parte de habilitação eu vou fazer a mesma coisa ó vou lá no cicato fiz análise da documentação do cicato tá tudo ok habilitado tá faltando documento vou lá no chat senhor licitante olha tá faltando senhor licitante tá faltando tal documento sei lá certidão de uma qualificação econômica ou então tá vencido ó senhor licitante por favor ainda não tá vencida não é o cicato dele tá só no nível 2 de credenciamento só tá a habilitação jurídica lá tá então vou pedir pra ele aqui senhor licitante por favor enviar é a habilitação técnica a qualificação econômica e qualificação técnica solicitei tá todo mundo recebendo lá ó tem o licitante favor enviar qualificação técnica qualificação econômica e aí eu vou convocar o anexo aqui e ele vai enviar pra mim tá pro fornecedor fazer uma licitação do compra ele só precisa ter o nível 1 de credenciamento ele tá credenciado ele não precisa alimentar o cicato o ideal é que ele faça essa alimentação mas ele pode enviar toda vez que tiver licitação tá e você convoca pra ele enviar por aqui não vou convocar vamos supor que ele tenha enviado e tá tudo certo tá eu vou clicar aqui em proposta e vou habilitar vamos lá habilitar chegou o café aqui pra mim ainda não acabou o prazo de recepção de recurso já tá militando vamos lá vou clicar aqui em justificar vou clicar ok ainda não virou engraçado geralmente ele não permite vamos esperar aqui deixa eu ver se tem mais alguma pergunta apenas para nível de esclarecimento hoje o nosso contabilismo será o C.A.S. Gnett e a B.E.C. será o compra de gode é a Carla para incluir a licitação faremos a reserva dos recursos mas para isso você tem formado em algum lugar no sistema Marília você vai incluir isso não sei a reserva orçamentária você vai incluir na sua instrumentalização de processo não sei tá vocês podiam dar uma aula básica de acesso na sua utilização C.A.S. Gnett solicita isso lá para a nossa equipe de capacitação tá Lucimara o prazo para intenção de recurso ele vai ser feito de forma isolada tá como assim julguei a proposta julguei a proposta tá tá julgada tá perfeita tá linda show fechou encerrei aceitei a proposta 10 minutos para outros identificantes interpor intenção de recurso tá passou o prazo de 10 minutos eu vou para a habilitação fiz lá análise de documentação tá tudo ok o licitante tá habilitado habilitei ele mais 10 minutos para interposição de recurso tá e o que que é interposição de recurso o licitante vai dizer olha não concordo com o julgamento da proposta essa fase de composição de custo tá errada entendeu no caso de julgamento tá no caso da habilitação a certidão ela não condiz com o que é aqui ela tá errada a validade tá vencida e aí eu não tô nem entrando no mérito de análise de certidão fiscal que ela foi entregue tem o prazo lá pra você entregar não tô entrando nenhum desses méritos tá a análise análise de julgamento da proposta e da habilitação ela vai ser feita e após isso a intenção de recurso vai ser baseada na ação do pregoeiro do agente da contratação tá se o vencedor tiver regular no SICAF ainda assim tem que solicitar os anexos correspondentes ao nível de presenciamento para os demais gestantes ter acesso você vai juntar ele vai pedir pra eles juntar lá vai pedir pra eles você vai juntar lá eles emitem um certificado com todos os níveis de acesso ok tá e aí você habilita vamos lá agora sim eu consigo habilitar e aí eu justifico vou clicar em confirmar no momento em que eu habilito ele volta por período de intenção de recurso entendeu eu não sei quem é esse usuário mas eu enfim o SICAF ele é suficiente porque ele emite isso daqui ó vamos ver se ele vai emitir aqui enquanto eu espero esses 10 minutos vou dar um bisuzão pra vocês no SICAF aqui ó SICAF e aí eu vou aqui ó em situação do fornecedor tá deixa eu ver se esse daqui vai peraí só um minuto que eu vou pegar aqui um CNPJ que a gente cadastrou em ambiente de treinamento pra gente poder conseguir emitir uma certidão do SICAF tá peraí 36 esse esse CNPJ é fake então não tem problema não tá a gente criou ele aqui pra poder atender pesquisar quem foi posta sim engraçado pesquisei ó pesquisei aqui esse CNPJ quando eu pesquiso esse CNPJ o SICAF aqui em situação do fornecedor ele traz pra mim aqui ó a situação desse fornecedor quando eu clico aqui ó ele abre um PDF pra mim deixa eu ver se eu consigo compartilhar o PDF com vocês ó consulta da situação do fornecedor e aí ele abre pra mim uma certidão ó essa certidão ela traz pra mim ó os dados do fornecedor a razão social o nome fantasia a situação do fornecedor a natureza jurídica se é meio ou não o porte da empresa ó ocorrentes impeditivas se ele tem nada consta se ele tem impedimento de licitar se ele tem ocorrências impeditivas indiretas e aí a gente tem que verificar lá porque ele tá dizendo que consta e se ele tem vínculo com serviço público e aí o SIAPE não verificou então não apareceu se tivessem os níveis de credenciamento aqui dele de um até cadê saiu né peraí se tivessem os níveis de credenciamento dele aqui ó todos preenchidos apareceria lá e o que que acontece quando eu emito essa situação do fornecedor ele vem com nosso nomezinho lá no final ó e aí vincula a minha análise ó meu nome e meu CPF tá então assim é se ele só tiver o SICAF e o SICAF ele tiver ok tá tudo bem tá tá todo mundo aqui comigo nessa tela vou lá ver se tem alguma pergunta no chat a consulta do pregoeiro vai ser suficiente quando que a consulta não vai ser suficiente o usuário aí como sei o nome quando tiver igual tava aquele ali só tinha o nível 1 de credenciamento ou seja ele só fez o pedaço no SICAF e não preencheu documento nenhum entendeu quando isso acontece ele tem que enviar lá em anexo a documentação tá vamos lá tem que esperar vamos ver mais quanto tempo aqui a gente tem pra poder ver a análise o que eu quero mostrar pra vocês é como que funciona lá o período ele vai encerrar às 15h33 tá vamos esperar mais um pouquinho eu sei que esse período aí de acontecer essas intenções de recurso acaba demorando um pouquinho mais mas vai valer a pena tá alguém tem mais alguma dúvida tá tá esclarecido vou esperar mais um pouquinho faltam só mais dois minutinhos tá pra gente poder visualizar aqui vou esperar mais um pouquinho e aí gente o que que acontece eu fiz aqui um caminho com a intenção de recurso tá se não tivesse tido a intenção que eu vou mostrar pra vocês lá o período e tal quando eu venho aqui na área de trabalho e vejo aqui como é que tá o meu pregão e teve intenção de recurso eu não consigo adjudicar nenhum lugar sem que passe esse período aqui do recurso tá e aí quando é passada que esse período do recurso e a gente teve lá a situação do recurso interpuseram recurso dentro do prazo que tá estabelecido na norma e tal quem vai adjudicar e quem vai homologar é a autoridade competente mas a área teve recurso né é a autoridade competente que vai adjudicar e homologar quando não tiver é também a autoridade competente que adjudica e homologa os pregões tá antigamente o pregoeiro em caso de não ter deposição de recurso ele adjudicava e a autoridade homologava tá agora com a nova lei o que vai acontecer teve recurso a autoridade competente adjudica e homologa não teve recurso a autoridade competente adjudica e homologa tá nada mudou pra ele vamos lá falta um minutinho pra gente virar não tem relógio pra marcação do tempo do recurso não não tem mas ele fala ali quando que é o tempo final você viu lá no chat no chat olha aqui ele fala pra mim o item está em etapa de habilitação de fornecedores no período de infração de recurso com acréscimo de 10 minutos a partir de agora até as 15 e 33 e 22 tá vamos lá outra posso pedir não editar alguma certidão que não está no SICAF pode é vamos lá vigilância sanitária está no SICAF tá e aí você vai pedir ele vai enviar em anexo é pra isso que tem ali o compro do anexo creia não está lá você pode botar lá no SICAF ele tem qualificação técnica tá na qualificação econômica ele só junta ali o balanço o índice ele não junta se o edital daqui prevê por exemplo certidão de falência de distribuição não prevê não está ali no SICAF o estudante não consegue colocar tá então você pode sim pedir Amanda outras certidões que não estão no SICAF tá e aí você vai convocar o anexo ele vai enviar e aí uma vez enviado ele vai caminhar tá vamos ver de nada enquanto ao nível de credenciamento financeiro e técnico onde estão o balanço e atestado mesmo com o SICAF regular tem que solicitar o envio da empresa o balanço fica lá tá e aí a 14133 vai exigir agora os dois últimos balanços e mais os demais documentos financeiros o SICAF não consta e aí você tem que pedir sim tá não sei se entendi errado mas a editação de recurso é 10 minutos por item se fosse assim 3 itens 30 minutos serão para a intenção depois de mais 30 para a habilitação diga que entendi errado não você não entendeu errado exatamente isso tá cada julgamento e aí assim Vilma vamos fazer uma interpretação só para você poder entender a partir de agora como é que vai ser a nossa vida é uma licitação por item então todo o processo ele não é o único exclusivo para aquele processo você vai ter que passar por todos os trâmites que são no mínimo 10 minutos tá existe prazo para adjudicar e homologar por exemplo se o MEPP tiver alguma certidão vencida como fica o sistema o prazo para aqueles que tem um envio de documento regularizado ele é só aguardar incluir a educação e homologação depois vamos lá Marília prazo de 5 dias pra microempresas e empresas ficando fortes tentar certidões fiscais e trabalhistas a lei 1.2.3 fala que desde que eu apresente a certidão vencida apresentei a certidão vencida dei o prazo de 5 dias vou constar esse prazo pra envio de 5 dias úteis lá no prazo de envio e vou aguardar ah não quero fazer constar no prazo vou constar no chat lá naquele balãozinho do chat senhores licitantes em razão de ser amigo de empresa de pequeno porte vou solicitar vou solicitar aí o envio no prazo de 5 dias que é o prazo estabelecido na norma tá se a empresa por nove só tiver balanço não poderá participar Marília isso daí vai ser de acordo com o edital tem edital que diz que pode apresentar o balancete dos últimos 3 meses tem que ver como é que vai ser a especificidade do edital tá bom agora eu acho que virou ó deixa eu atualizar aqui ele tá offline ó aguardando o encerramento habilitei julguei a proposta qual o meu próximo passo encerrar quando eu encerro ó ele abre pra mim um quadrinho esse quadrinho é porque o licitante aqui que é o meu outro colega que eu pedi a ele aqui ele determinou aqui o encerramento o julgamento e a habilitação então eu vou dizer aqui ó ele já faz a conta pra mim ele diz aqui ó 3 dias pra recurso 3 dias pra conta razão e até 10 dias pra decisão tá e aí eu vou confirmar esse prazo certinho ali e aí eu encerrei o meu pregão quando eu encerro ele eu vou lá na minha área de trabalho ele tá aqui pra mim com status pra eu acompanhar recurso e o licitante vai enviar esse recurso pra eu acompanhar Charlie cara vamos lá ganhei a licitação vou mostrar um pregão aqui não tive nada não tive problema nenhum deu tudo certo graças a Deus o que que acontece vamos ver aqui pregão eletrônico homologado vou clicar em um aqui pra gente poder ver como é que ele funciona primeiro na linha do tempo ó edição publicidade proposta tudo azul tá vendo disputa julgamento e habilitação encerramento recursos ó aqui não teve interposição de recursos a de indicação foi adjudicado pela autoridade competente foi homologado e foi encerrado visualizar atas e termos ó e joga lá pra aquela tela que a gente já conhece muito bem e ele traz aqui pra mim ó download relacionado a conta e ele traz relatório das declarações que o fornecedor quando oferece proposta ele tem uma série de declarações lá que ele marca eu posso baixar tal relatório e aqui eu baixo também ó peraí que eu vou compartilhar a tela com vocês tá gente lá naquele tem o relatório das declarações que tem aqui o termo de julgamento com tudo que aconteceu nessa contratação tá e ele traz também o termo de homologação e aí ó pra quem foi homologado quem participou quantos lances tiveram se teve intenção de recurso se não teve ó tá tudo aqui tá então isso daqui eu vou compor aonde gente aonde que eu vou compor lá no meu processo sei tá o recurso é enviado pelo licitante pelo sistema sim é aberto pra ele um campo e aí sim ele envia o recurso lá tá e a resposta também fica aberta lá pra gente tá bom Amanda alguém tem mais alguma dúvida não né ninguém respondeu com sinal que não tem dúvida gente olha eu agradeço muito a atenção de vocês muito obrigada qualquer dúvida a gente tá à disposição problema de senha é nllc cadastro arroba nllc cadastro underline nllc arroba sp ponto gov ponto br a gente tá à disposição pra ajudar vocês não deixem de acompanhar o portal de contas do governo de São Paulo as nossas iniciativas de capacitação de hoje até o dia 21 nós teremos diversas iniciativas sendo importantes pra ajudar e a gente tá aqui pra ajudar vocês tá usuário que tá com problema de acesso o que que acontece você tem que procurar o seu cadastrador parcial e ver o que que ele vai te oferecer de acesso tá se você colocar lá se você for pregoeiro ele vai te dar o perfil de pregoeiro tá então você manda se você não souber quem é o seu cadastrador cadastro underline nllc arroba sp.gov.br e aí você vai pedir a eles pra indicar quem é o seu cadastrador informando a sua ágil tá e aí a gente vê se você tiver atenção em ambiente de produção o que que vai acontecer tá todo mundo só com perfil consulta tá então a ideia é que você peça lá que ele atribua o seu perfil amando o termo de julgamento ele pode ser ele é a mesma coisa que ata tá e aí você vai ter a paz de não precisar fazer ata tá o vídeo vai pro portal depois que a gente tirar os dados pessoais por causa da LGPD tá a gente vai todos os vídeos vão estar no portal tá bom gente gente muito obrigada pela atenção de vocês contem conosco e até mais beijo tchau 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 tchau